Como é que funciona o E-2022? O Academia Enem 2022 tem aulas presenciais e online. O calendário e o local das aulas presenciais é divulgado nas redes sociais da Secretaria da Juventude e do Instituto Juventude Inovação. Como que vai funcionar a plataforma Descomplica? A modalidade online será com o Descomplica e será de acesso liberado para o uso da plataforma completa. Plano de estudo semanal, acompanhamento de professores e todo o suporte, com direito a material e correção de redação e tudo mais, de graça. Precisa pagar alguma coisa para fazer o E-2022? Não, o Academia Enem é uma política pública da Prefeitura de Fortaleza, possibilitado pela Secretaria da Juventude. É para todos. Qual é a vanta de ser matriculado no E-2022? A vantagem é que você tem acesso à plataforma Descomplica, fardamento, passagem para ir e voltar, lanche e material físico para as aulas presenciais. Não recebi meu acesso ao Descomplica. E aí? Como é que eu faço? Calma. É só esperar que a equipe do atendimento segue atualizando todos os dias e analisando cada caso. Sua hora vai chegar. Tem que recarregar esse cartão para as passagens? As passagens são creditadas automaticamente em seu cartão na semana das aulas. Como é que a gente vai enviar as redações e qual o prazo para termos um retorno? Na plataforma do Descomplica, é possível enviar duas redações por mês e levam até dois dias para serem corrigidas. Se eu faltar alguma aula, perco minha passagem? As passagens valem como presença. Se você faltar em um dia de aula presencial, você receberá apenas uma recarga referente ao dia em que você esteve presente. Como serão as entregas das apostilas? As apostilas são entregues nas aulas presenciais. O que é esse Descomplica? O Descomplica é uma plataforma de ensino digital com especialização de ensino preparatório para o Enem. Se ainda restou alguma dúvida, fique atento aos canais de comunicação oficiais do Academia Enem. Arroba Juventude Fortaleza e arroba Instituto Juventude Inovação. Arroba Juventude Fortaleza e arroba Instituto Juventude Inovação.